A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu tem você entrar no jogo, meu irmão fica embora dela Lá aqui no campo, posição dela é a passada, nada lhe escapa E você que já tem muito, o Lippoy ganha pouco Mulher e filho contra Zambiri, essas kiwaias ainda tem padre No cupico não há nada, as despensas são a meta O bocado que nós temos, essas passadas ainda tem verga O braço, só querem partir o braço Partir o braço, já querem partir o braço Partir o braço, só querem partir o braço Partir o braço, já querem partir o braço Não tem pena nesse sentimento, te parto o braço, ficas de lado Amanhã mais capa lima, ela de marca suda no outro Contatos não lhe faltam, beleza depende A discoteca, a cena tapanha, mano, faz vibrar O braço, só querem partir o braço Partir o braço, já querem partir o braço Partir o braço, só querem partir o braço Partir o braço, já querem partir o braço Pingo doce, parte braço O pênis, parte braço Si querer, parte braço Ai sapariño, parte braço O múmia, parte braço Aleluia, parte braço Ali, parte braço O pimpal, parte braço Adrix, parte braço Em cintra, só querem partir o braço O braço, o braço Cozada, cozada Só querem partir o braço O braço, o braço Pimpal, tu me das camento dom Me das dom Nunca consegui entrar no jogo, meu irmão fica embora de lado Gostei no campo, posição dela é avançada, nada de escravo Não tem pena nesse sentimento, te parto o braço, ficas de lado Amanhã Macafalima, ela demarca, suga no outro Contato não lhe vola Vergonha não conhece Amanhã Mano Macafalima, não te conhece, nunca te viu Incidência ele é tua Cê paga é toda tua Amanhã Mano Macafalima, che Esse é o outro Contato não lhe vola Beleza deve ter Na desconteca, se ela tapanha E mano, vai vibrar O braço, só querem partir o braço Partir o braço Só querem partir o braço Chega, o braço 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 Só querem partir o braço Siga, América O braço O braço O braço Chega, América O braço Siga, América Olha que chefe, chefe, chefe Olha que chefe, chefe, chefe